Sucesso Raíssa Rodada Que também tá aqui no Melhor do Repertório, baby Siga Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim dar tapar na sua cara E eu tô com saudade de te deixar louca De beijo a sua voz, chamar de safada No esperado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijo a sua voz, chamar de safada No esperado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Chama, chama Alê meu parceiro, galeguinho do iPhone de Petrona no Juazeiro Ai, baby O melhor do Repertório Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o olho abandido Dizendo não para, não para Tô gemendo com o olho amanhoso Tô pedindo pra dar Toma esse tapão, vai Eu tô com saudade de te deixar louca De beijo a sua voz, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava Eu tô com saudade de te deixar louca De beijo a sua voz, chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na rava É o melhor do Repertório, não tem jeito Carreta nesse mantelo Carreta do Tsunami Rosa Sucesso no Brasil inteiro Meus amigos Diego Vitor Hugo O nome do cara é Juninho Melo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações deslutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem platéia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo do outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe do outro Kevin June Vamos lá do repertório, bebê Chama a minha mão Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela olha a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Né, bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu Kevinho preferido Ai, bebê A melhor do repertório não tem jeito Chama Venom Os melhores da Bahia Alô, Christian Belton Franklin Dausito Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem pense que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Meu sorriso Teu segredo roubou Meu sorriso Apaga que dá tempo antes que jogue nos grupos E você vai virar piada de todo mundo Não se precipite Essa aí não é você Tirando foto na farra Saindo pra beber E essa maquiagem carregada E essa roupa decotada Não combinam com você Você tá forçando a barra Com esse texto de solteiro Exclui agora para que tá feio Você quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe E todo mundo sabe Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe E todo mundo sabe Esperando Esperando o movimento Se não jogar Agora você Me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online Nunca vai ter meu escrevendo Oh, 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 oh Se me manda um daí Eu respondo Estou sim O que é que você tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Se me manda um tá aí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Sucesso em rique Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um tá aí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Se me manda um tá aí, eu respondo Tô sim, o que é que cê tá fazendo? Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz E a conversa termina na minha cama ou na sua Já namorou noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que o nosso pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu avô Já adotamos um cachorro, teve a senha um do outro E não dá nem pra negar que o nosso pega é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Ser na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Para de queimar o filme que tu mais ama assistir E não fala Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida entre a saudade e aparece E é nessa hora a sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amorzinho gostoso A promessa que tu mais ama quebrar A promessa que tu mais ama quebrar A ligação que tu mais gosta de fazer O superável que tu não quer superar O probleminha que tu não quer resolver Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Tu não lago Tu não lago Sucesso Daniel Caon Safadão Pedro Sampaio Alô Vinicius Paeta Para de queimar o filme que tu mais me assistiu E não fala Que no meu papinho você não vai mais cair Quando tu bebe, coloca minha cama no teu GPS Bebida Bebida entre a saudade e aparece Nessa hora a sacanagem acontece, esquece Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amor Tu não lago Sim gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Tu não lago Meu amor Sim gostoso Tu fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Sofri Kevin Johnny Na bota de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de olho de canto julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Sucesso meus parceiros O Guilherme Carreta os britos Alô Tontunha Na bota de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de olho de canto julgando esse cidadão Que nunca perdeu um amor chorou Que me atira o primeiro litrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gime alto e diz que ama, depois esquece de vez Nem um centímetro desse copinho merece sofrer Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você Esquece dele e não chora mais Tá sendo fiel a alguém que te traz Ele vai ser o arrependido do ano Mas ela acha que eu tenho um plano Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele e pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele e pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu Sucesso empilhar, bebê Sucesso empilhar, bebê Meu grupo estourado pro lado é ciência Carreta os britos Nem um centímetro desse copinho merece sofrer E vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você Esquece dele e não chora mais Tá sendo fiel a alguém que te traz Ele vai ser o arrependido do ano Mas ela acha que eu tenho um plano Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele e pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Pra fazer raiva nele e pra te dar prazer Usa eu, bebê, usa eu, bebê Sucesso, raiz, sai rodada Que também tá aqui no melhor do repertório, bebê Siga! Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso Pedindo pra mim dar tapar na sua cara E eu... Tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No esperado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No esperado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Chama! Chama! A minha parceira O galeguinho do Iphone De pedra no Rio de Janeiro Ai, baby O melhor do repertório Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo Bandido dizendo Não para, não para Eu gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra dar Toma esse tapão, vai! Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca De beijar sua voz Chama de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapão na raba Toma, bebê É o melhor do repertório Não tem jeito, viu? Carreta nesse mantelo Carreta de tsunami rosa Sucesso no Brasil inteiro Meus amigos Diego e Vitor Hugo O nome do cara é Junime Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem здесь Mas não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E só com um beijo num troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações deslutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um junto ao outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações deslutando quem é o mais forte É pra machucar, bebê! Central da rocha! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa e civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um junto ao outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações deslutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo no troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver um junto ao outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Que tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeza baladas amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a localização Mas ela roda a localização Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela despeza baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu Kevinho preferido Ai, bebê A melhor do repertório não tem jeito Chama, bebê, não Os melhores da Bahia Alô, Cristian Belton Franklin Dausito Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar desiludir Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar foi preciso Teu segredo roubou O meu sorriso Teu segredo roubou O meu sorriso Apaga que dá tempo antes que jogue nos grupos E você vai virar piada de todo mundo Não se precipite, essa aí não é você Tirando foto na par Saindo pra beber E essa maquiagem carregada E essa roupa decotada Não combinam com você Você tá forçando a barra Com esse texto de solteiro Exclui agora para que tá feio Você quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe, mulher Kevin June E essa maquiagem carregada E essa roupa decotada Não combinam com você Você tá forçando a barra Com esse texto de solteiro Exclui agora para que tá feio Você quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E o povo sabe Quer enganar a quem Com essa foto aí Se eu sei que tá sofrendo Apaga que dá tempo Apaga que dá tempo Antes que seja tarde Você é maluca por mim E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe E todo mundo sabe Você é maluca por mim E todo mundo sabe Tô aqui a hora esperando sua mensagem Vão comigo, bebê Quatro horas da manhã Quatro horas da manhã Tá online há vinte minutos Tô hipnotizado aqui Tô esperando o movimento seu Se não jogar Se não jogar agora Você me perdeu Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí Eu respondo Tô sim O que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama Ou na sua Se depender do que eu sinto agora Se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo Se eu online nunca vai ter meu escrevendo Se me manda um daí Eu respondo Tô sim O que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama Ou na sua Se me manda um daí Eu respondo Tô sim O que é que cê tá fazendo Eu tava aqui te esquecendo Eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorris Já era todo meu juiz E a conversa termina Na minha cama Ou na sua Eu tava aqui te esquecendo Eu particuli E aí